Sejam bem-vindas a mais um podcast da Comunidade Mulheres Empreendedoras. Hoje a nossa convidada vai deixar a gente aqui com água na boca, apesar que ela não veio para cozinhar, infelizmente, mas ela veio para contar para a gente aí a sua receita para uma trajetória, né, Kika? De, podemos dizer sim, de sucesso. É uma referência aqui no Paraná e eu estou muito feliz, Kika. Primeiro, super obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui. E a Kika, ela é empresária, ela tem um canal no YouTube, ela faz parte de um programa de TV, né, de culinária. É esposa do Marcelo, mãe do Jorge e da Mariana, influenciadora digital, prepara muitos vídeos gostosos aí para a gente assistir. E é uma empresária no ramo da alimentação. Então, Kika, mais uma vez, super obrigada. E começa se apresentando aqui para a gente, conta um pouquinho da sua trajetória. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, eu fiquei super honrada. Acho uma oportunidade super legal de contar um pouquinho da minha história. Olha, você falou, né, todos os cargos aí que eu ocupo, até eu fico pensando, meu Deus, é tudo isso mesmo? Porque muitas pessoas me enxergam só como a Kika, chefe de cozinha, né? Mas por trás de tudo isso tem tanta coisa legal, né? E hoje em dia, com esse mundo que a gente vive, digital também, eu acho que a gente não pode se dar ao luxo de ficar parado, né? A gente tem que sempre buscar acompanhar o momento. Então, eu estou bem feliz de estar aqui, de a gente bater um papo, tenho certeza que vai ser uma delícia. Ai, que bom, Kika. A gente que fica muito feliz. Kika, conta um pouquinho, assim, como que começou a sua vida na culinária, né? Sempre foi uma paixão. Quando que apareceu o restaurante na sua vida? Apareceu não, né? Quando você criou ele, conta um pouquinho disso pra gente. Bom, eu vou resumir pra você que a história é longa. Então, eu sou formada em publicidade, eu trabalhei com isso, mas eu não me sentia realizada. Aí abriu aqui em Curitiba a Craft Foods, há bastante tempo atrás. Eu sempre gostei de comida, eu fazia em casa, essas coisas. Mas naquela época, eu não imaginava ainda que seria a minha profissão. E aí, quando eu abriu a Craft aqui, eu fui trabalhar na Craft, né? Fui trabalhar primeiro no departamento de marketing, depois fui pro departamento de pesquisa. Era alimento, já gostava, achei que, nossa, ia ser maravilhoso. Mas eu gostava mais de ir na fábrica, olhar a produção do chocolate, dos biscoitos e tal, do que de ficar sentada atrás do computador. Pensando na estratégia pra vender o produto. Exatamente. Hoje eu digo, assim, que a minha faculdade e a minha experiência na Craft foram super importantes. Porque a gente hoje, mais que tudo, a nossa cara, posso dizer assim, é a marca do nosso negócio, né? Então, eu acho que você saber se posicionar e saber comunicar o teu negócio ou você mesmo, eu acho que isso ajuda muito hoje em dia, sabe? Então, eu não acho que foi em vão. Eu acho que, eu acredito que as coisas não acontecem por acaso na vida, sabe? E se eu tive que passar por essa fase, alguma coisa de bom, isso trouxe pra mim com certeza. Mas aí, não era feliz e aí tinha um restaurante em Curitiba que eu gostava muito e eu consegui um estágio nesse restaurante. E meu pai e minha mãe me deram o maior apoio. Então, acho que o apoio da família nessa hora é fundamental. Meu marido também, porque eu... Encoraja, né? É, muito. Eu não era casada na época, mas foi antes de eu casar. E aí, eu comecei a fazer um estágio e é uma coisa inexplicável, assim. Porque eu acho que quem trabalha com cozinha, quem ama mesmo, o dia que eu coloquei uma roupa de chefe de cozinha, que a gente chama de doma, e entrei dentro do restaurante, eu não sei te explicar, mas assim, tudo fez sentido pra mim. É como se eu tivesse... Entrei e falei, meu Deus, o que é que eu tava fazendo até agora que não era isso? Porque, assim, esse é o meu lugar. Entrei pela porta dos fundos do restaurante, comecei no lugar certo, onde a gente tem que começar, que é a parte de lavar salada mesmo, pra você aprender tudo, dar valor. Mas, assim, me encontrei ali. Daquele momento em diante, eu sabia que não fazia mais sentido nenhum eu fazer outra coisa da vida que não fosse isso. Mas, claro, eu tenho uma faculdade, eu fiz curso fora, eu fui pra França, eu me formei em Lyon, no Instituto Pobocuse, fiz curso no Cordon Bleu, na Escola Lenotre, fiz vários cursos. Então, eu sabia que eu ia trabalhar pra mim, né, no futuro. Porque você investiu em você, né? Exatamente, porque o ramo de restaurantes é um ramo bem grato, assim, pra... Na área de trabalho, assim, sabe? É um trabalho bem duro, mas você não tem muito retorno, sabe? Como eu tinha que trabalhar num restaurante, eu não queria abrir um restaurante. Eu sempre... Olha como são as coisas. Eu sempre quis abrir uma boutique gourmet. E foi o que eu abri, que era o Célice Sucre no começo, bem no comecinho. Como eu estudei na França, eu me inspirei na Fouchon, que é uma loja maravilhosa, uma boutique gastronômica linda, toda colorida e tal, os tons são rosa, pink. E eu abri uma boutique gastronômica aqui, super inspirada na Fouchon. Isso há, imagina, 14 anos de restaurante, mas há uns 17 anos atrás, mais ou menos. E aí, só que o conceito era muito moderno pra época. Tanto que homens passavam na frente e não entravam, porque achavam que era lugar só de mulher, muito feminino e tal. Naquela época, porque Curitiba a gente tem um conceito muito grande de delivery, né? Todo mundo pede, pede, pede. E ali, o que eu tava trazendo? Eu tava trazendo uma proposta pras pessoas passarem e pegarem umas coisas diferentes pra levar pra casa. Que é o que é muito comum na Europa, né? As pessoas passam e pegam. Só que a gente, às vezes, pela paixão, a gente idealiza um negócio, né? Só que lá as pessoas andam a pé, elas não têm funcionária pra ajudar em casa. Então, todo mundo compra todo dia. Antes de levar pra casa, ele coloca lá uma baguete embaixo do braço e vai pra casa com um patê, alguma coisa assim. Aqui não, né? As pessoas, na maioria das vezes, têm alguém pra cozinhar em casa, tem esse sistema de delivery. Então, a boutique não tava indo muito bem, sabe? E aí, eu resolvi mudar e abrir as portas pra restaurante. Porque na boutique eu tinha seis mesinhas. E essas seis mesinhas viviam lotadas. As pessoas queriam ir lá pra almoçar. Mas eu fiz as mesinhas, tipo, mais pra brincar no fogão. Porque eu gosto do fogão. Então, eu fiz, ah, deixa eu servir meu prato do dia aqui. Senão, também, pra mim, não vai ter graça. E o lugarzinho do prato do dia vivia lotado. Tinha fila na porta. E os meus balcões com as comidas pra levar pra casa, nada. Falei, é, então tá bom. Então, vamos virar restaurante. Aí, a gente tirou o rosa. Deixou ele todo mais rústico, com tons de madeira e tal. Pra não ficar tão feminino. Aumentou o número de mesas. E desde que a gente fez isso, você falou que já foi lá, né? Nossa, deu super certo. Aí, vivia lotado, pequenininho. O que era, foi um case mesmo. Porque, na verdade, um bistrô. Era um bistrozinho. Que não abre à noite. Só abria na hora do almoço. É muito difícil. O restaurante, a consequência dele é abrir no almoço. Mas não que ele só abre. Geralmente, ele começa à noite, né? E depois começa à noite. Exatamente. Até porque, na hora do almoço, o pessoal não toma tanto vinho. Então, o ticket médio acaba sendo mais baixo. Mas eu acho que o Célio Sucre foi, sim, um case de sucesso. Porque ele abria só na hora do almoço. Mas ele vivia lotado. E, nossa, me deu até saudade. Falando aqui, né? E foram anos de muito trabalho, né, Kika? 14 anos. É. Porque, assim, eu já estou há 11 anos no Sebrae, né? E sempre que eu, numa época que eu atendia clientes, chegavam pessoas falando assim, Ah, eu quero abrir alguma coisa no ramo de alimentação, porque alimentação dá dinheiro. E aí, eu falava, bom, mas você sabe, né? Que o seu restaurante, ele vai abrir meio dia. Mas você sabe qual é o horário que você vai começar a trabalhar? Porque é o momento que você vai receber os insumos, né? Os seus funcionários começam a trabalhar. Então, acho que aquilo que você falou é um pouco ingrato, né? Porque é muito trabalho. E não sei como foi o retorno. Conta pra gente depois como que foi, assim, gerenciar essa operação, que apesar de pequena, ele é um grande trabalho. Na verdade, eu acho que o restaurante não importa se ele tem 30 ou se ele tem 300. Pra você, sabe, o aprendizado de gerenciar um restaurante, ele é igual, assim. Na verdade, pra mim, foi muito positivo. Porque foram muito importantes esses anos. Foram os anos onde eu fui com o impulso ali de abrir um restaurante, porque eu não sabia gerenciar um restaurante. Eu só cozinhava, que é o que muita gente faz, né? Mas a paixão pela cozinha era tão grande que eu queria ter o meu espaço. Só que aí, ao longo dos anos, eu fui aprendendo. Aí você vai aprendendo a gerenciar a equipe. Você vai aprendendo a ter o controle do estoque. Você vai aprendendo milhares de coisas que não adianta. A gente pode estudar e tal, mas na prática é que você se depara com os desafios, né? Então, pra mim, foi muito gratificante. Primeiro, porque foi um negócio que deu certo, né? Senão, não tinha ficado aberto tanto tempo. Apesar de ser pequeno, deu certo. Eu nunca tive sócio, então, pra mim, o retorno era suficiente. E você cozinhava e administrava o negócio? Na verdade, eu sempre tive uma equipe, né? Mas eu... Mais no começo, assim, eu tava bem com a mão na massa. Depois, vai começando a surgir outras coisas. Você vai delegando um pouco mais. Mas eu estava sempre ali. E foi também uma época que eu tive bastante reconhecimento, né? Na Gazeta do Povo, o prêmio do Chefe 5 Estrelas. Eu fui a única do Paraná que ganhou 10 vezes o prêmio, sabe? Nossa! Então, sem reconhecimento, a gente não... A gente precisa disso pra continuar. Então, eu acho que pra mim foi muito bom. O aprendizado em termos de gestão. Então, a pessoa que eu era quando eu comecei, a pessoa que eu... A maturidade que você ganha, sabe? Eu acho que foi... Sim, o Célio Sucre foi muito importante. Eu guardo ele, assim, ó. As sete chaves no meu coração. E, Kika, como é que foi esse processo de resolver fechar o restaurante e migrar pro seu novo modelo de negócio? Que aí eu vou deixar você mesma contar o que é, né? Então, assim, quando é... Eu acho que eu sou uma pessoa que sou muito, muito movida a desafio, sabe? Eu já estava há 14 anos no restaurante. Já tinha, assim, aprendido tudo que eu... Dali, né? Não falo em termos de cozinha, mas do meu negócio. Eu já estava meio inquieta mesmo, sabe? E quando veio a pandemia, foi bem ali em março. Eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou uma pessoa bastante positiva, assim, sabe? Eu sempre tento enxergar o lado bom das coisas. A gente estava ali naquela situação que a gente não sabia nada, né? E eu com um bistrô com 30 lugares, pequeno. E eu já estava meio inquieta porque ele não estava mais me completando. E aí, o que que eu fiz? Logo, quando começou a pandemia, eu parei, respirei e falei, é... Então, gente, é agora a hora que eu vou mudar. Se ele não está mais me completando do jeito que eu preciso. E se eu não posso continuar com ele aberto, porque ele era muito pequeno. Então, essa coisa de distanciamento social não teria funcionado, sabe? E aí ia ser muito sofrimento. Então, eu nem entrei nisso, sabe? Eu fazia parte de um grupo de restaurantes e estava todo mundo, sabe? Foi muito sofrido para os restaurantes, abre e fecha. Então, eu... Migrar para o delivery, né? Que apesar do Brasil ser acostumado... Exatamente. ...comitualmente com o delivery. Mas restaurantes como o seu, que oferecem uma gastronomia de experiência, de muito afeto ali na comida, é mais difícil, né? E não adianta, assim, por mais que a comida entregue seja uma comida maravilhosa, ela nunca vai viajar para a tua casa e chegar exatamente igual você... Comeu no prato. É, no prato, saiu do fogão e está ali quentinho. Mas o nosso desafio é esse, né? Então, aí, o que eu fiz? Eu resolvi fechar o restaurante. Ali, já naquela hora. Eu não entrei. Você nem viveu o sofrimento. Não vivi. E isso foi a melhor coisa que eu podia ter feito, assim. Isso eu acho que é maturidade também, porque você... Tomada de decisão rápida. Para mim, não foi só o que era melhor financeiramente, o que era melhor para mim, que também me deixaria mais feliz. Eu consegui praticamente manter minha equipe toda, só porque eu tenho pessoas que trabalham comigo há muito tempo. Então, quando você pergunta como você dá conta, eu acho que a gente tem que ter gente boa trabalhando do teu lado, gente que você confia, sabe? Por mais que você esteja de olho em tudo, ainda mais comida, que não é uma... não existe. Nada relacionado à comida você faz sozinho, sabe? Não tem. A gente precisa da equipe, sabe? Então, mas o que eu fiz? Eu parei um pouco. Naquela época, a gente ficou lá um, dois meses fechado mesmo. Eu mantive minha equipe. E esse tempo também foi muito importante para mim, porque eu acho que o restaurante, ele é cansativo, sabe? Então, chega uma hora que a gente precisa respirar e olhar para dentro e falar, nossa, deixa eu... Qual é o fôlego novo que eu vou pegar? De novo, deixa eu ver o que vai me fazer feliz agora. E foi ali, naquele momento, que eu acho que eu ressurgi, sabe? Com a minha equipe ali ainda. Eu fiquei até no espaço, até novembro, mas já fui ali procurando um outro local. Mas foi, eu acho que nesse período de descanso, que um dia eu estava em casa. E aí, resolvi fazer uma receita, porque quando você começa a se envolver em muita parte burocrática, isso e aquilo, sobra menos tempo para a cozinha, né? E o que me levou a tudo isso foi o cozinhar. Então, por isso que eu estou gostando tanto dos programas. Então, aí o que aconteceu? Um dia eu estava fazendo, estava em casa, estava fazendo um sanduíche lá, um croque-missier. Ai, que delícia. Delícia, mas tipo, tinha saído da ginástica, o meu filho também estava em casa, meus... Porque eles estavam fazendo 40 minutos, estava em casa. E o Jorge vai fazer 15 esse ano, então é bem espertinho no telefone. Eu falei, Jorge, me filma. Aí ele me filmou fazendo um sanduíche. E eu falei, nossa, que legal, ficou muito legal. Aí, mandei para o pessoal da NQM, que me acompanham até hoje, que eu amo de paixão. Que eles são, além de ser minha assessoria de imprensa, eles são minha assessoria de comunicação, de estratégia. Que é do Sérgio, né? Wesley, está comigo desde o comecinho. E aí eles editaram o vídeo e a gente postou no Instagram. Naquela época, eu tinha uma presença super fraca no Instagram. Postava lá, só prato e tal, não sabia nem como mexia. E aí foi muito legal, porque aí a gente teve um monte de comentário. E eu falei, nossa, que legal. Só que o mais legal, além da interação, foi que eu falei, gente, que momento delicioso. Eu quero mais, eu senti quente no coração, eu senti adrenalina, eu senti tudo de bom, que fazia tempo que eu não sentia, sabe? E aí eu, na minha casa eu tenho duas cozinhas. Eu tenho a cozinha do dia a dia, eu tenho a cozinha gourmet, que é linda, que é a cozinha onde eu filmo meus vídeos. Eu falei, Jorge, foi muito legal. Então, vamos para outra cozinha. Vamos para a cozinha gourmet, que é linda, toda cheia de verde e tal. E aí eu comecei a pensar nas receitas que eu filmava. E eu e o Jorge, durante seis meses ele me filmou. Ele estava em casa, não tinha atividade extra. Então, foi muito legal em todos os sentidos. Porque em vez de eu focar na pandemia, naquela coisa negativa, do pesado, eu perdi o meu tempo para pensar em qual receita eu vou postar. Deixa eu ver qual receita legal, eu vou compartilhar. E eu tinha um tempo muito legal com o meu filho, porque aí eu estava gravando, ele me gravava. E daí subia em cima da mesa, não, mãe, não é assim, é assim. Então, foi um tempo muito mágico para a gente, sabe? Que a gente conseguiu, nossa, e eu gravava com ele duas vezes por semana. E eram os melhores dias da semana para mim, sabe? O dia que eu ficava animada. E aí a NQM editava os vídeos e tal, e daí ia postando. E aí foi tendo uma repercussão muito legal. E eu falei, gente, que bom, eu não quero mais deixar de fazer isso. Porque eu gosto, eu me descobri uma boa comunicadora na hora de fazer os vídeos, sabe? Eu vi que eu gosto de fazer e que eu descobri um lado que eu não sabia que existia. Aí ele também já estava cansado de fazer os vídeos, né? Porque já deu. Aí já começou a voltar à escola e tal. Eu falei, bom, eu agora preciso então de alguém profissional para me filmar. Porque se não, a gente às vezes dava desculpa. Ah, eu estou com preguiça, não vamos e tal. E aí eu comecei... E nesse tempo todo, a minha equipe voltou a trabalhar e a gente atendia só takeaway, né? Ou entregas, que era as pessoas encomendando pelo WhatsApp, a gente entregando. Estava todo mundo em casa. E eu me comunicando cada vez mais com meus clientes. Olha, você acredita, gente? E aumentou o seu público, né? Muito. Pela rede social. No começo eu tinha 5 mil seguidores. 5 mil seguidores. E sabe que... Hoje você tem quantos, Kika? Eu tenho 17. Mas isso foi tudo depois da pandemia, né? Olha só, é um crescimento super rápido. E aí, só que o mais legal é que assim... Nossa, tinha gente que mandava mensagem no começo e falava assim... Nossa, Kika, eu achei que você não cozinhava. Porque eu acho que as pessoas não sei o que achavam também. E elas viram que realmente... Né? Eu cozinho. Foi eu que treinei minha equipe, sabe? Então, foi uma coisa muito legal. E aí... E aí foi isso. Daí eu comecei. Nesse meio tempo todo, eu também tive a ideia das manteigas. que eu realmente uso, eu adoro. A minha gastronomia tem mesmo, sabe? Usa muito manteiga, né? Então, foi acontecendo naturalmente, assim, sabe? E aí você vai se aperfeiçoando. Eu faço hoje uma aula de interpretação pra poder produzir melhor o meu conteúdo. Porque eu acho que não é assim, né? Não é só você pegar a câmera, mostrar lá e colocar. Não, e você que é uma comunicadora nata. Você grava... Nossa, você faz muito bem. Eu tava comentando antes aqui como eu fico impressionada que você transparece um jeito tão fácil de cozinhar. E isso é muito gostoso. Porque a gente vê que você faz isso com muito amor. Cozinha tem muito a ver com afeto, né? E eu acho que você transparece muito isso nos seus vídeos. Ficou... Nossa, eu fico, assim, impressionada com o que eu vejo lá. E, Kika, eu acho que fica um super ensinamento, assim, de toda essa sua fala, que você falou assim, ah, isso não estava me completando. Mas, ao mesmo tempo, você tomou uma decisão muito rápida. Muito rápida. E isso é uma coisa que, principalmente as mulheres, elas carregam, né? Aquele peso de ter pessoas dentro do seu negócio que dependem desse negócio. Você tinha 30 famílias por trás, né? Eram 30 funcionários? Eu tinha 30 lugares. 30 lugares, é. Quantos funcionários eram? De 8 a 10. Eu tinha 10 funcionários. Mas aí, eu continuo com 8. Uma que eu tive que dispensar, eu trouxe pra dentro da minha casa. Então, como não era tanta gente, assim, eu consegui administrar, né? Eu consegui... Mas, assim, são 10 pessoas, são 10 famílias, né? Então, assim, essa tomada de decisão rápida, ela é uma coisa mais difícil pra mulher empresária, né? Porque a gente carrega, assim, uma auto-cobrança, uma responsabilidade. Então, apesar de que aquilo não tava te completando, você ter tomado essa decisão é o que talvez faltou pra muitos negócios. Que deixaram, ah, deixa eu ver aonde vai dar, deixa eu ver até onde isso vai ir. E o que levou ao colapso de muitos negócios, né? Muitos faliram. Porque, realmente, não tinha o que fazer. O delivery, ele não consegue tomar 100% da receita que um restaurante gera, né? De jeito nenhum. Tanto que eu nem tenho delivery. Eu uso entregador próprio. Exatamente por causa das taxas e tal, que, às vezes, inviabilizam, né? E, Kika, conta pra gente, então, aí você foi pra um novo modelo, a questão de você gravar, só que nisso veio o empório. Kika Gastronomia, né? Conta um pouquinho pra gente o que é esse modelo de negócio. Bom, então, assim, a gente tava, primeiro a gente ficou durante um tempo só fazendo takeaway, só que eu acho que qualquer marca precisa ter uma cara, né? Precisa ter um ponto, assim, no mundo digital, nem todas, mas no meu caso, muita gente gosta de buscar a comida no lugar. A pessoa faz a comida, então, eu tinha que ter um ponto físico, sabe? Onde a pessoa pudesse ir até lá, até pra eu estar mais próxima das pessoas, sabe? Porque eu tô lá, né? Eu não tô lá toda hora, mas eu tô lá. Às vezes, tem gente que entra lá e fala assim, ai, Kika, você é a Kika, eu sou a Kika, sabe? Eu tô ali, mas eu tô aqui. O negócio é meu. Então, eu tinha que ter um ponto físico pras pessoas que querem buscar comida poderem entrar. E o que que eu fiz? Eu consegui fazer no meu empório, porque eu gravo as receitas na minha casa, né? Então, o meu empório é, entre aspas, uma extensão da minha casa. Ele é super bonitinho, assim, ele é bem rústico, ele tem a minha cara, eu tenho uma televisão lá que fica 24 horas, quando ele tá aberto, passando eu fazendo as receitas, aí, sabe? Então, é um lugar legal pras pessoas, é uma experiência bacana ir até lá, sabe? Porque você tá lá, e não é só um empório que vende comida, é um empório que vende comida, mas vende utensílio de cozinha. Então, às vezes, alguém me viu lá fazendo uma receita, vende tempero, ai, eu quero fazer essa receita, mas eu não sei onde eu vou achar estragão, por exemplo. A pessoa não precisa ir até o... O mercado municipal, pode ir ali em um potinho de estragão. Então, sabe, eu tenho ali no empório tudo que a pessoa precisa pra ela poder fazer a receita. Quantas vezes você já deve ter ido preparar alguma coisa, que ela abriu... Ai, meu Deus, tô sem colher de pau, tô sem isso, tô sem aquilo. É longe de ser uma loja de utensílio, mas eu... É o que é necessário. É a experiência da cozinha, sabe? A gente tá com várias ideias legais pra colocar lá, em breve a gente vai ter livros de culinária pra vender, sabe? Então, é uma experiência, é um lugar que as pessoas podem ir e se sentir um pouquinho mais próxima, assim, sabe? Essa questão da experiência, né? Algo que tá até na moda agora e a gente fala... É tão simples você conseguir gerar uma experiência, né? Então, claro que ela não necessariamente precisa envolver grandes investimentos, mas provavelmente você cuida muito do verdinho que tá lá, do cheiro. O próprio cheiro da cozinha deve ser espetacular ali, né? Mas a sua televisão, passando os seus vídeos, isso mostra uma proximidade sua e mostra quem pôs a mão pra fazer aquela comida, né? A gente tá ali, a gente tem um cheirinho, que é o cheirinho que tem todo dia, a gente coloca a música gostosa, a gente tem... Eu faço preparando as receitas, tem o panzinho fresco, tem o bolinho fresco, que é esse tipo de gastronomia que eu gosto, que é a que eu faço na minha casa. Então, eu acho que hoje eu tô mais feliz porque restaurante é muito legal, mas restaurante, a gente tem que estar sempre criando o prato mais birabolante do que o outro e eu adoro isso, mas eu gosto mais de comer do que de fazer. Então, ali eu tenho aquela comida comfort food mesmo, que é a comida que eu sirvo na minha casa, sabe? Que é a que eu compartilho com vocês nas redes sociais, sabe? E Kika, se você pudesse, assim, provavelmente a gente vai ter muitas empreendedoras do ramo gastronômico nos assistindo, obviamente que de modelos muito diferentes, pode ser um restaurante self-service, pode ser um empório, pode ser alguém que faz uma comida em casa pra vender, a gente tem uma múltiplas tipos de negócios no ramo da gastronomia. O que você vê, assim, num futuro próximo da gastronomia? O que você poderia dar de conselho pra mulheres empreendedoras do ramo da gastronomia ou que querem empreender nesse ramo? O que você diria pra elas, assim, no que elas prestarem atenção, no que vale a pena investir, o que comunica melhor pros seus clientes? Olha, eu acho que primeiro de tudo, eu acho que gastronomia não é para poucos, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente tem um boom de programas, né? De programas, a gente tem um boom de escolas, a gente tem isso. Só que eu acho que, assim, a primeira, assim, a minha primeira dica é antes de investir num curso, antes de abrir um negócio, faz um estágio em algum lugar. Vai ver como funciona, né? Vai ver como funciona. Vai ver como funciona. Viu como funciona? É isso mesmo? Porque é isso, sabe? A gente pode dar o conselho que for, pode dar a dica que for, mas se acontecer, como foi comigo, que a paixão é tão grande, que você não quer nem saber o que vão te dizer, que você vai, entendeu? Comida tem isso, sabe? Tem gente que, assim, não adianta. Nasceu para a gastronomia. Então, vai com tudo. Mas eu acho que o importante é entender o mercado, entender as dificuldades. É um ramo super complexo. É um ramo que a gente depende muito de mão de obra. É um ramo que tudo influencia. Então, você pode ver, na pandemia, ele foi um dos mais prejudicados, né? Porque você não consegue trabalhar de casa, no computador, online. Não é venda de conhecimento, né? Exatamente. Você tem que estar lá. É um ramo onde a pessoa tem que ter cabeça fria, porque você é julgado o tempo inteiro. Alimento é isso, né? Você pode fazer o melhor alimento do mundo hoje, servir um prato maravilhoso. E você pode, no mesmo dia, servir um não tão bom. Acontece. E você é julgado o tempo inteiro. A cada prato servido, você tem um julgamento. Então, a pessoa tem que ter cabeça fria, tem que saber lidar com estresse. Não adianta. Não é só, o que eu digo, não é só pegar a panela, colocar a mão no fogão e fazer prato maravilhoso. Aí, a pessoa tem que trabalhar como cozinheiro num restaurante, porque aí ela não precisa se preocupar com o todo. mas se você quer se empreender no negócio, eu acho que primeiro é ter certeza da paixão, segundo, conhecer o mercado, terceiro, entender bem as dificuldades, os desafios, e quarto, ir com tudo. Porque quem vai de cabeça, se dedica, se esforça, aí, né? Aí vai. Com amor, né? Com amor e com afeto. Com amor. Kika, eu queria passar horas aqui conversando, porque mais a gente, né? Podcasts, as pessoas escutam do carro, vão assistir os vídeos e tudo mais. Mas eu queria, pra gente finalizar, tem uma pergunta que apesar de ser batida, entre aspas, eu tô perguntando pra todas as nossas convidadas, né? Você é uma empreendedora que assumiu muitas Kikas, né? É a Kika mãe, é a Kika esposa, é a Kika empresária, é a Kika influenciadora, é a Kika, que grava os vídeos, como que você, que receita que você dá pro equilíbrio de tudo isso, né? A gente sabe que, na verdade, não existe uma receita, mas como que você, Kika, administra pra que tudo fique de uma forma saudável? Olha, eu acho que a gente, a maneira, o que me ajuda muito é eu acordar todo dia, respirar fundo, rezar, eu tenho muita fé em Deus, eu acredito muito, eu acredito muito no, acredito muito na energia positiva, sabe? E eu entrego a minha vida, rezo, entrego a minha vida, peço pra Deus guiar meus passos, pra me dar sabedoria, porque a gente, às vezes, acorda super bem, com aquilo na cabeça, tudo organizado, o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer, quem vai te ajudar, porque é isso que eu te disse, eu acho que a gente tem que ter uma equipe, eu tenho uma equipe na minha casa, que é maravilhosa, eu tenho minha equipe no restaurante, do meu empório, que é maravilhosa, as meninas trabalham comigo há 15 anos, então, eu acho que você tem que se cercar, eu acho que você tem que se cercar de muita fé, pra quem tem fé, tentar não deixar com que qualquer coisinha abale teu dia, pra você conseguir chegar até o fim, mas você tem que se cercar também de pessoas boas, porque não adianta você estar lá com as melhores das intenções e ter gente roubando a tua energia, sabe? Claro que é inevitável quando se lida com muita gente, mas eu acho que cada vez mais um pouquinho de meditação me faz bem, ler palavras bonitas, ler palavras boas e sempre ter a certeza que vai dar tudo certo. Delegar, eu acho super importante, acho que sem delegar, eu tenho bastante dificuldade, eu tenho bastante dificuldade, porque eu gosto de estar de olho em tudo, mas nesse momento que eu vivo, gerar conteúdo, que parece que é pouquinho, mas não é lidar com o empório, as manteigas, os eventos, que a gente faz evento também, eu tenho espaço de eventos atrás do meu empório, até 50 pessoas, eu acho que se a gente não respira fundo, ser mãe, esposa e tudo, se a gente não respira fundo e confia nas pessoas que a gente está, que estão do nosso lado, aí eu acho que a gente, aí acho que fica difícil, né? A conta não vai fechar, né? Mas acho que é isso, acho que tem que, para quem tem fé, é acreditar, respirar fundo e ir tirando, né? Aquilo que não... Que não importa. Que não cabe no teu dia, porque tem, assim, e também entender que a gente não é perfeito, né? Que tem dias que a gente está bem, tem dias que vai dar tudo certo, está preparado para o imprevisto, porque tem dias que você está contando com uma coisa que não acontece, acho que a vida é assim, né? O empreendedor ainda tem mais isso, né? Que todos os dias é uma novidade, a vida no geral é assim, né? Acho que a vida é assim. Kika, muito, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, eu espero que a gente tenha outras oportunidades de você contar mais sobre a Kika empreendedora, sobre o empório, eu fiquei muito lisonjeada quando você aceitou o convite, porque eu sou uma fã mesmo sua, então... Quero ver você fazendo nos minhas receitas, né? Ai, eu vou... Então, eu não tenho coragem de postar, né? Não, eu como. Não, eu adoro ver. Ai, ai. Então, mulheres empreendedoras que nos escutaram aqui ou nos assistiram, muito obrigada, fiquem ligadas aos próximos conteúdos, se inscreva na comunidade Sebrae de Mulheres Empreendedoras, clica aqui no link que tá na descrição, faça parte, deixe seu nome, seu e-mail, que a gente sempre vai mandar todas as novidades disponíveis pra vocês e confiram, aguardem os próximos podcasts que teremos histórias incríveis, assim como a da Kika, que esteve aqui com a gente hoje. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite.